Semana do Meio Ambiente Foram 5 dias de várias atividades para a comunidade Limpeza de praias, de bairros da ilha, atividades educativas com as crianças Plantação de árvores nativas, mágica, palestras, expedições à segunda maior ilha do arquipélago Contos ambientais e feiras Ufa! O que não faltou foi ações de conscientização ao meio ambiente O foco principal dessa semana Uma ação da administração da ilha, ICMBio e parceiros locais Um balanço positivo A semana foi bem importante ter acontecido A gente ter interagido com a comunidade Ter mostrado um pouco do nosso trabalho Com as crianças, com adultos e ter participado em todas as ações E aqui em Fernando Aranha é ainda mais importante Porque o meio ambiente é praticamente 5% do que a gente está vivendo aqui Então é importante tanto para quem faz parte da ilha Quanto para quem vem de fora É importante para quem é do continente Porque Fernando Aranha é a nossa joia da sustentabilidade Com o tema Compromisso compartilhado, todos por menos lixo A programação abordou a coleta seletiva, a separação do lixo e o reaproveitamento dos resíduos O encerramento da semana contou com a feira Noronharte, com o artesanato local e os estandes de todos os parceiros da semana Um time de empresas e organizações que tem como principal objetivo a conservação do meio ambiente Agora a ideia é continuar a conservação Seja com os agentes multiplicadores, que são as crianças Ou com os adultos Cada um fazendo sua parte E deixando a ilha de Fernando de Noronha cada vez mais verde, limpa e bonita Obrigada